Desfurma, desfurma da live, vai cair, vai cair, vai cair. Cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Pega mais no canto aqui, para se proteger. Pega mais no canto. Vai cair, vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair. Vai cair, vai cair. Continue, firme forte. Vai cair, vai cair. Vai cair. Não pai, aqui. Vem mais aqui para o canto, aqui ó. Fio, assim ó. Aí você corre para lá, tosse e solta o pau. Passou? Peço, que caçou? Quem vai cair... Hey, kaká, kaká! E aí, kaká! E aí, kaká! E aí, kaká, kaká! E aí, kaká! E aí, kaká! E aí, kaká! E aí, kaká! Espera um pouco.